Mais uma dele, Igor Geração, tamo junto Alô Gerson Pisadinha, alô Coqueirão Atualizações, tamo junto Tava eu de madrugada esperando a rapaziada pra ir pro rolê Já acionei os contatinhos, manda elas comigo, pode crer, vai sim Meu pai tá bem trajado, cheio de malote, ela vem se envolvendo, sabendo que nós é o forte Antes da rima acabar, ela já tá me perguntando, pode que é o destino, a festa já tá acabando Meu pai tá bem trajado, cheio de malote, ela vem se envolvendo, sabendo que nós é o forte Antes da rima acabar, ela já tá me perguntando, pode que é o destino, a festa já tá acabando A festa já tá acabando Vai ser lá em casa, vai ser lá em casa Depois que a festa acabar tu vai se acabar na sentada Vai ser lá em casa, vai ser lá em casa Depois que a festa acabar tu vai se acabar na sentada Vai ser lá em casa, vai ser lá em casa Som de paredes, em nome de Bruno Universo Melhor site de apostas de emoção Paredinha cabulosa, o rei dos paredes ao cheiro Tava eu de madrugada esperando a rapaziada pra ir pro rolê Já acionei os contatinhos, uma delas comigo pode levar se envolver E o pai tá bem trajado, cheio de malote Ela vem se envolvendo, sabendo que nós é o forte Antes da rib acabar ela já tá me perguntando Pode que é o destino, a festa já tá acabando E o pai tá bem trajado, cheio de malote Ela vem se envolvendo, sabendo que nós é o forte Antes da rib acabar ela já tá me perguntando Pode que é o destino, a festa já tá acabando A festa já tá acabando Vai ser lá em casa, depois que a festa acaba, tu vai se acabar na sentada Vai ser lá em casa, depois que a festa acaba, tu vai se acabar na... Vai ser lá em casa, depois que a festa acaba Vai ser lá em casa, vai ser lá em casa depois que Sol de parede Vem no dia esse CD Seu sinal do CD Vem gravar aí na do CD Melhor de Guaraciano do Norte Caio da mídia FG da mídia Tamo junto é nóis